Oi pessoal, eu sou a Luana Lima e hoje eu vou gravar um especial do Natal aproveitando e desejar a todos um feliz Natal e um feliz ano novo cheio de prosperidade muita alegria e sucesso para todos nós e espero que vocês gostem o que vocês gostem o que vocês gostem é isso aí galera, se você gostou não deixe de curtir, comentar, compartilhar e marcar seus amigos nos comentários até a próxima, beijo! Amém! Amém! Amém!